E você viu aí, né, que quando o assunto é inteligência artificial, o que não faltam são opiniões e muitas icônicas, né, Vitor? É verdade, Natália. E olha só, pesquisas apontam para previsões e tendências aí antagônicas. Alguns acreditam que muitos postos de trabalho possam estar em risco, outros defendem um efeito positivo com a criação de novas ocupações. E eu te convido a participar aí mesmo do sofá da sua casa, desse debate sobre inteligência artificial, tecnologia aplicada, enfim, agora no quadro Antenados no Assunto. E quem que a gente está recebendo aqui no estúdio, Vitor? Vamos lá. Olha só, que prazer ter essas duas pessoas aqui no nosso estúdio, porque são dois férias na área. É o Judário Lima, cientista, pesquisador aí da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e o fundador da Tron, ensino de robótica. Além também do professor Ricardo Lira, da Universidade Federal do Piauí, que é especialista em avanço da inteligência artificial e os impactos dela no cotidiano. Queria agradecer aqui da boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Antenados. Boa tarde. E é isso. Olha só, a última novidade que a Open Rádio lançou foi a Sora, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando. Vai estar falando. Mas pra dando início aqui a nossa conversa sobre o avanço da IA, a gente sabe muito bem que teve episódios aí anteriores, por exemplo, a greve dos atores de Hollywood. Eles pediam uma regulamentação, né? E foi uma greve que durou em torno de quatro meses, porque alguns postos de trabalho estariam em risco, em cheque, né? Com o avanço ou a não regulamentação dessa inteligência artificial. Eu queria fazer essa pergunta pro professor Ricardo. E até que ponto esse avanço da IA, das IAs, pode influenciar aí nas profissões atualmente? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. A gente vê a IA na saúde, a IA na educação. Então, assim, é aproveitar o que ela traz de positivo, né? E por meio de outros atores, né? A parte legislativa, judiciária, né? Avançar de modo de deixar bem regulamentada. Verdade, professor. Inclusive, como a gente está recebendo o Gildário Lima aqui, que ele é a tecnologia de ponta lá na prática, né? Exatamente. A gente já conhece o seu trabalho. Acompanha Tron Robótica, ele em parceria com o Whindersson. Nessa maratona de shows que o Coldplay teve no Brasil, inclusive, teve um dispositivo lançado pela Tron Robótica que permitiu que pessoas deficientes auditivas pudessem sentir vibrações sonoras, enfim. O que a gente queria também abordar com o professor Gidari, que aplica nessa tecnologia lá na ponta, é como que talvez a inteligência artificial, o professor, poderia ajudar a desenvolver mais ferramentas nesse sentido. Como é que você acredita que a IA pode ser um aliado? Então, eu pego carona aqui na ideia do Ricardo, porque hoje a gente tem muitos pequenos problemas. As pessoas só querem olhar para os grandes. Ah, qual é o problema que eu resolvo que eu vou ganhar um milhão, dois milhões de reinventar o WhatsApp? Mas existem muitos pequenos problemas que faltam soluções. Então, a IA, ela permite com que muito mais pessoas tenham acesso a ferramentas e consigam fazer essas pequenas soluções. Por exemplo, hoje eu listo pelo menos 50 pessoas próximas que, de alguma maneira, utilizando a IA, conseguiram postos de trabalho alternativos, seja no TikTok, seja nas redes sociais, ou seja, desenvolvendo alguma ideia, alguma tecnologia. Por que isso é importante? Porque são os pequenos problemas que mantêm o dia a dia, o salário de uma família e tal. Então, é importante a gente olhar para esse lado também, porque agora você não concentra mais tanta coisa na mão dos grandes. É possível com os avanços tecnológicos a gente permitir que qualquer pessoa, de qualquer lugar, com acesso mínimo, computador, internet, ele consiga participar e concorrer, né, e reinventar e criar novos postos de trabalho. Professor, e dentro dos projetos ali da Tron Robótica, o que tem sido pensado nesse sentido? Vocês pensam em usar a IA como um aliado? Já tem algo sendo desenvolvido? Sim, sim. Quais são os últimos projetos aí da Tron? Vamos falar para a gente. A gente já está com a IA há algum tempo, logicamente. Quando se fala em produto, até isso chegar... Quando o produto chega na praça, é igual esse programa. Eu tenho certeza que ele foi pensado em uma semana. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Dentro do próprio exemplo que você citou, da questão do dispositivo em R, a gente fez uma versão do dispositivo que é pegar o som ambiente e transformar em sensações. Mas agora a gente está utilizando um IA, tá? Porque a gente sabe que cada pessoa é diferente. Então, eu preciso entender a performance daquela pessoa que está usando o dispositivo para atendê-la de maneira mais customizada. O exemplo do próprio Netflix, quando eu acesso lá a minha conta, ele já sabe os filmes que eu gosto, as tendências. O ritmo, né? Então, a gente tem no MR, a gente tem nos robôs educativos. A gente vai lançar uma linha muito interessante, que é a criança interagir com o robô em casa. Ai, que bacana. E essas interações a ajudar, por exemplo, ao psicólogo, ao psicopedagogo, a entender, interpretar, ler melhor aquela criança para que ela possa ser ajudada em rede de maneira mais otimizada. E aí são muitos exemplos pequenos que a gente vai resolvendo pequenas coisinhas, mas que no final isso dá um resultado interessante. É como vocês falaram, né? Com alguns debates, penso em inteligência artificial, lembrou logo ali do lado de negativo, né? Mas a gente tem diversos exemplos aí, um deles que eu costumo citar, que eu me recordo bastante, é a última música dos Beatles, a No One Dan, né? Que ela foi feita aí, conseguiram fazê-la de fato, lançar por conta da inteligência artificial. Pra que você de casa que não sabe aí a história dessa música, o No One Dan, dos Beatles, né? O Paul, não, o John, gravou ela na década de 70, 76 ali, aí depois que ele faleceu, a Yoko entregou para os demais integrantes dos Beatles, né? Ali na década de 90 eles tentaram regravar, gravar e lançar essas músicas, no caso era No One Dan e outras três, e aí não deu muito certo. Em 2022, quando estavam lançando ali o documentário dos Beatles, o diretor falou pro Paul, né? Que tinha, através da inteligência artificial, ele conseguiu separar ali, por conta na época ela era muito amador, o John gravou em cima do piano, né? Tava ali a voz do violão, e aí tava muito alto o violão e a voz dele muito baixa, e aí, através dessa tecnologia de inteligência artificial, conseguiu separar e lançar No One Dan, que é conhecida como a última música dos Beatles, né? Então, muito bacana. E o questionamento qual é? E isso nas mãos erradas? Quais as responsabilidades? Qual o nível de busca de regulamentação nesse sentido? Porque, né, a ONU hoje mesmo aprovou uma resolução pra regular a inteligência artificial, né? Você como professor, Ricardo, né, tá ali no âmbito acadêmico, como é que você acredita que a gente pode regulamentar esse uso também, né, nas universidades, nas escolas? Porque teve até um caso recente, lá no Rio de Janeiro, que eu tava até lendo com o Victor, que um aluno acabou utilizando essas ferramentas de inteligência artificial pra produzir conteúdos inapropriados, né, de alunas ali, compartilhar, né, enfim. E isso gerou uma repercussão, claro, os pais tiveram que admitir, assumir essa culpa, então, ao tempo em que a gente tem, né, são dois pesos, duas medidas, né? Tem um lado muito amplo, vasto, pra ser explorado, mas como toda ferramenta, como toda tecnologia, precisa ser regulamentada. Como é que o senhor acredita que a gente pode estar fazendo isso, professor Ricardo? Já o que também se expande é o doutor Judário, fiquem à vontade. Eu acho que esse é um dos primeiros passos, é, tá sendo dado aqui no Antenados, que é compartilhar o conhecimento do que é inteligência artificial. Porque, na minha opinião, um debate, né, ele se torna rico quando ele permite a participação de diversas pessoas, não apenas profissionais daquela área. Não é porque eu sou um profissional da ciência da computação e meu amigo Irmão Judário é da área de física, de robótica, que esse debate deve ser restrito a nós. Esse debate deve ser ampliado por pessoal da área da saúde, por pessoal da área da humanas, da letras, da educação, da tecnologia. Então, a responsabilidade de um programa como esse, de um dia como esse, é muito ampla. No momento em que as pessoas entendem o que é inteligência artificial, eu acredito que torna o debate, inclusive da regulamentação, muito mais sólido, muito mais robusto. E pra você, doutor? É, assim, o que a gente precisa entender é que tudo que acontece muito rápido é ruim, né? Então, eu acredito que a regulamentação deve existir pra buscar esse equilíbrio e isso nos revela falhas no nosso modelo de educação. Porque se você for parar pra pensar, acredito que a maioria do uso errado das coisas não tem a ver com a ferramenta em si, tem a ver com escolhas, tem a ver com ética. Então, a gente precisa, antes de tudo, nos prepararmos pra usar as coisas porque é correto. Porque é quase tudo na vida você pode usar pro bem ou pro mal. E a gente entende que o risco, o mesmo benefício da IA de poder ser acessível, né? Traz benefícios, mas também traz coisas ruins. Então, esse é até o momento, Ricardo, pra gente refletir sobre a educação que a gente tá tendo hoje nas escolas. Eu acho que as escolas precisam entender que esse debate já tem que nascer ali. Não demonizar, né? É porque, assim, às vezes eu me questionei quando que na vida eu precisei estudar a Constituição. Nenhum momento foi me colocado eu porque eu quis estudar. Mas se todo mundo estudasse, então, assim, eu acho que esse debate tem que nascer já dentro da escola pra preparar essas crianças e esses jovens pra um uso coerente dessas tecnologias. Não dá mais pra ser avulso. E aí, canais como esse são muito importantes porque começam a trazer. A tecnologia vai vir. Não tem jeito. Não tem jeito. E quem garante isso é a usabilidade das pessoas. Se milhões de pessoas gostam, por exemplo, de uma série que foi inspirada em A, não vai ter jeito. As pessoas gostam. Inclusive, Black Mirror, né, fez a última temporada dela no primeiro episódio e traz justamente uma personagem que a vida dela vai sendo contada. As pessoas gostam. O que devem dar é o equilíbrio. Nossa, bizarro. Bizarro. Buscar essa transição. Olha, só que a gente tem uma transição. Então, o que a gente vai fazer com essa geração que ainda é muito dependente da não inteligência artificial? Então, a gente precisa ter um time pra preparar. E eu acredito que daqui a 15 anos, 10 anos, a IA vai estar tão natural como é natural hoje muitas pessoas mexeram no aparelho. Eu acho que a gente pegou a época que pra gente usar um computador, a gente tinha que fazer curso de Windows ou de Excel. Eu pergunto, vocês fizeram? Não, já nascemos ali, né, conectados. Naturalizou. Como essa geração que vem agora, né? Mas precisou uma geração fazer essa transiência. Então, a gente precisa cuidar disso. A redução, né, do tempo pra evoluir tecnologicamente tem acontecido significativamente. Um telefone celular, 10 anos atrás, era usado exclusivamente pra ligar e SMS. Hoje, se duvidar, são as duas últimas coisas que tu faz com o telefone celular. Eu nunca mais mandei um SMS pra ninguém, por exemplo. Hoje em dia a gente já nem usa mais isso, né? Ligação é só ali WhatsApp, vídeo, enfim, tudo é muito rápido. Você faz tudo no celular, né? Exatamente. Exatamente. Agora, Nath, eu queria tocar num assunto aqui delicado, um ponto sensível aqui, que é a normalização do chat GPT. Por que ainda não preconceito ainda? Ah, tu faz tudo ali pelo chat GPT, não sei o quê. Assim, por exemplo, o chat GPT é uma das inteligências mais famosas, né? Ela me dior, né? Ela assora, né? E eu, por exemplo, quando o produtor de conteúdo produzir uma legenda, eu não uso aquela legenda ali de fato. Eu uso como inspiração pra produzir uma legenda própria. Então tem muito essa questão assim no nosso meio, falar, ah, tu fez o chat GPT, não sei o quê. Mas assim, é algo que tá ali pra nos apoiar. Não de fato substituir um trabalho de um social mídia, né? Então tem muito esse debate também, né? E olha só, Vitor, a gente tá abrindo esse debate sobre as pessoas conhecerem as ferramentas, terem intimidade. A gente fez um experimento aqui em Teresina. A gente foi agora pra um momento mais descontraído, né? Porque a gente foi às ruas. A nossa repórter, a Thay Fabrizia, foi até o centro de Teresina saber se a galera também tá antenada nesse assunto e perguntou lá, será que o pessoal sabe o que é chat GPT? Thay, tá com você agora no quadro Diz Aí! Estudos apontam que estamos vivendo um momento de transformação histórica e com o avanço da tecnologia, ela nos deixa um questionamento. Aonde ela nos levará? Agora foi forte, viu? Fala, antenados! Eu sou a Thay Fabrizia e hoje no quadro Diz Aí, eu quero saber de você. Você já ouviu falar em chat GPT? O que é isso? Nós estamos aqui nas ruas porque vamos entrevistar algumas pessoas pra falar sobre essa inteligência artificial que tá na boca do povo. Então vem comigo! E um bora já atrás do nosso primeiro entrevistado. A gente já tá aqui numa praça. Tem uma pessoa bem aqui, um bora lá, um bora aqui. Boa tarde! Como é que é o seu nome? Oi, boa tarde. É Felipe. Felipe. Felipe, eu posso te fazer uma pergunta aqui bem básica? Pode! Você conhece o chat GPT? É um site de aplicativo de relacionamento? É tipo um aplicativo que você usa... Mas é LGBT? LGBT? Não? Não! Você quer perguntar o que é chat GPT pro chat GPT? Claro! Pois então bora, ele tá ali ouvindo. O que é o chat GPT? Três dias depois... É um tipo de inteligência artificial projetada pra conversar com as pessoas como eu estou fazendo com você agora. Ai, parece um robô. Ele usa tecnologia de linguagem natural pra entender o que você diz e responder de forma coerente. Tipo assim, oi Alexia, quando tem um mais um... É tipo um Alexia. Pronto, amigo, você falou tudo. É isso daí mesmo. Pois, mas você não utiliza, né? Não. Encontramos uns estudantes ali, bora falar com eles. Será que eles vão conhecer esse chat GPT? Com licença, boa tarde. Quem é você? Fala assim comigo. Qual é seu nome? Sibeli. E o seu? Marcos. Vocês são estudantes? Sim. Me diz uma coisa, vocês conhecem o chat GPT? Sim, conhecemos. É seu amigo íntimo? É, porque a gente faz programa, a gente programa, então a gente usa bastante pra corrigir códigos, pedir ajuda no projeto. Você considera ele uma mãezona? É sua mãezona? Atualmente não mais, porque com as novas versões ele deu uma mudada e uma piorada, mas sim, ajuda bastante. Não corre não! Não corre não! Vinícius, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você é estudante, né? Sou. Então você conhece o chat GPT? Não. Não utiliza? É mentira. Mentira, ele utiliza pra fazer os trabalhos? Sim. Meu Deus, amigo. É a Luzia do WhatsApp. Me diz uma coisa, você acha que tem alguns alunos que, numa faculdade, que na hora que finalizar o curso devia ter o nome chat GPT lá no final, ou o nome do próprio aluno mesmo? Olha, isso daí é uma coisa bem polêmica mesmo, mas não tem como, por exemplo, tipo, na hora de escrever um artigo, o chat GPT não consegue substituir, porque já é uma coisa mesmo própria da mão humana, não tem como. Precisa de referência humana, precisa de todo um embasamento teórico e o chat GPT não dá conta. Você conhece o chat GPT? Conheço não, não sei nem o que é isso. Não sabe o que é isso? Mas se alguém chegasse pra você e falasse, rapaz, meu filho virou usuário de chat GPT, o que é que você faria? Primeiro eu ia procurar saber o que é isso, né? Que eu não sei até agora, estou vendo palavras até agora. Aí depois que eu soubesse o que é que era, que eu ia resolver fazer. Será que você pensou em alguma coisa que fosse o que, basicamente? Se fosse uma coisa assim, ruim, ou assim. Que coisa exatamente, fala pra gente. Eu pensei que era o pessoal da mão ligeira. Você conhece o chat GPT? Não. Nunca ouviu falar? E se alguém chegasse pra você e dissesse que um parente seu se tornou usuário de chat GPT, o que você faria? Qual seria a sua reação? Ter na vez, né? Pouco mais de dois meses depois do seu lançamento, em 2022, a ferramenta já tinha mais de 100 milhões de usuários. Em 2024, o chat recebe mais de 1,6 bilhões de visitantes diariamente. E você, o que acha do avanço da inteligência artificial? Ô, Thay, que bacana. Olha só, o último entrevistado aí falou que queria internar. Na verdade, a gente tem que internar quem tá viciado em chat GPT, né? Não, ei, não, ei. Não é caso, não é caso. Ali é só pra usar como base. Não é que é o chat GPT, não. É só como base. Só como base, né? Você tá confundindo as coisas, pelo amor de Deus. Nós entrevistados também estavam falando aqui que já usam o chat GPT como uma mão na roda. O chat GPT, pra mim, é muito importante porque ele inverte o papel do professor. Hoje eu não chego pros alunos pedindo as respostas. Hoje eu chego pra ele dizendo, façam perguntas ao chat GPT. Ah, teve um caso de um concurseiro recente, né, que ele faz exatamente isso. Gente. Ele, eu acho que foi esse concurso que ele passou, ele faz exatamente isso que você acabou de dizer. Inverta. É assim, é uma grande ferramenta e quem aprender a usar da melhor forma, sai na frente da onda como toda a tecnologia. Quem aprender a usar de maneira ruim vai se prejudicar. O mercado é assim, né? A vida é assim. Eu me respeito, viu? Ah, dá pra dar um expose já ao vivo aqui. Que ele tava até fazendo umas cabeças ali no chat GPT, viu, gente? Vou revelar pra vocês depois. Mas aquela coisa, tava perguntando pra Iá o que ela achava dela. É diferente. O que ela achava dela mesmo. Gente, olha só, vamos agradecer, né, aos nossos entrevistados aqui. Obrigada, viu, por abrirem o primeiro Antenados no assunto. São os primeiros entrevistados. Vai entrar pra história, hein? Professor Judário, professor Ricardo, muito obrigado, viu? Até uma próxima. E parabenizar, é um programa muito eletrizante e tá top, viu? Obrigada, seus sempre bem-vindos, viu? Apareça mais vezes com outros assuntos.